Povos todos, aplaudi e aclamai a Deus com brados de alegria. Como filhas e filhos da luz, criados à imagem de Deus, celebramos aquele que transforma nosso pranto em alegria. Jesus, Salvador da humanidade, convida-nos a assumir compromisso com a vida e com o mundo sem carências. Exaltemos o Senhor, que nos livra das invejas destrutivas e nos defende das insídias do inimigo. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência, Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há doze anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos. Gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente, e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele, e, voltando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, estás vendo a multidão que te comprime, e ainda perguntas, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse, filha, a tua fé te curou. Vai em paz, e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, e disseram a Jairo, tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia, e disse ao chefe da sinagoga, não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão, e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse, por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto, onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitacum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha doze anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da Salvação O relato do duplo milagre realizado por Jesus sugere o crescimento da fé salvífica. A decisão do evangelista de colocar os dois milagres juntos tem uma finalidade catequética. Em ambos os acontecimentos, passa-se de uma fé confiança inicial em Jesus, ao encontro definitivo com Ele, como fonte de salvação e vida plena. Jesus, ao usar a expressão imperativa, ser curada, denota sua afeição pela mulher, restaurada na sua dignidade total. É restabelecida na sociedade que a excluía por ser doente. Foi sua fé que a salvou, e Jesus se alegra com isso. Nos evangelhos, a cura é consequência do dom da fé, que é sempre fonte de vida e felicidade. No segundo milagre, a expressão, levanta-te, traduz perfeitamente que Jesus é o Senhor da vida. O imperativo tem o mesmo sentido de ressuscita. A recomendação de que ninguém soubesse o que tinha acontecido é paradoxal, considerando as circunstâncias. Esse silêncio, contudo, é perfeitamente lógico na perspectiva do Evangelho segundo Marcos. Jesus venceu a morte, mas seria uma vitória muito pequena se se resumisse a devolver alguns anos de vida à criança. O milagre é apenas um sinal, a antecipação da vitória final de Jesus na cruz, onde será elevado, vencendo a morte para sempre. As testemunhas do milagre ficarão em silêncio, porque Pedro, Tiago e João ainda irão presenciar a transfiguração do Senhor na montanha e, depois, sua vitória final em Jerusalém. As duas mulheres, agraciadas pela ação de Jesus, tinham algo em comum. Uma sofria fazia doze anos, e a outra morreu aos doze anos de idade, antes de se tornar mulher. Na concepção judaica, ambos os casos constituíam um fracasso total, pois nenhuma delas tinha condição de gerar vida. Cristo cura as duas mulheres, e permite-lhes, assim, desempenhar sua vocação materna. Em seu ministério, Jesus transforma a vida daqueles e daquelas que abraçam a fé. No contexto das primeiras comunidades cristãs, o relato ressaltava que a fé era a condição essencial para receber o batismo, o sacramento da vida nova em Cristo. Oremos Ó Jesus de Nazaré, duas mulheres puderam contar com tua atitude libertadora. Uma, já adulta, ficou curada de sua enfermidade. A outra, ainda adolescente, voltou a viver. Admirável e digna de imitação, é a fé, tanto da mulher enferma, quanto do pai da menina. Senhor, alimenta cada dia a nossa fé. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.